Tem que sair jogando com o pé. Aí o capitão São Paulino, Rogério Senni. Olha só! Dividiu, ela vai entrar! GOOOOOOOL! O ano era 2005. E no confronto contra o São Caetano pelo Campeonato Paulista, ninguém esperaria que esse seria um dos jogos mais emocionantes para o torcedor tricolor. São as partidas em andamento. Aí a cobrança do escanteio na boca do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do São Paulo que empata! Diego Tardelli! Na chegada, quando a bola passou à frente... O São Paulo não enviou. Anaílson? Dominou! Invadiu... Bateu! GOOOOOOOL! 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 Sensacional do São Caetano, São Luís Que maravilha, que maravilha Ele pegou a bola no meio do campo, foi, foi, foi Com raça, passou por todo mundo Botou lá dentro, é do São Caetano com nove jogadores Que raça, que força física Que qualidade do toque de bola do Zé 3, São Caetano, São Paulo O São Caetano fazia 3 a 1 em São Paulo Mas, esse jogo mostraria que o time de 2005 era muito forte Bateu pro meu Silvio Luís Salva de novo, salva de novo Silvio Luís Olha só Paulo Depois dessa pódio, o São Paulino indo embora Silvio Luís espalmou Que defesa maravilhosa do goleiro do São Caetano Esquerda pelo Danilo Ajeitou de fora da grande área, bateu Goleiro do São Caetano É do São Paulo 3 para o São Caetano, 2 para o São Paulo Empato no empato, São Paulo Júnior, olhou com a queda esquerda Boa bola virada, bom cruzamento Imbadiu, bateu pro gol Silvio Luís Firme pegando De alteração, vai bater de novo Já fez um gole, fora Goleiro do São Caetano Quatro minutos, olha Quatro minutos Podia colocar onde estava ali o Josué Boa bola passada Se mexeu, Luizão na cara do gol Olha o gol Goleiro do Pernambucano Do homem que veio de vitória de São Caetano Josué Vira o São Paulo Quatro para o São Paulo Três para o São Caetano Quando o Luizão cruzou Botão na boca do gol E com uma virada espetacular O São Paulo mostraria que nesse ano de 2005 Ganharia tudo E que seria um time histórico Que lutaria por todas as partidas Pelo seu torcedor E não esqueça de deixar seu like, seu comentário E se você também ama o Tricolor Se inscreva aqui no canal Totalmente Tricolor Valeu, torcedor Tamo junto